Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Vendasworks. Hoje estou apresentando para vocês esses relógios da marca Speedo, produto original. Temos na cor preta, branca e transparente, onde o preto acompanha as pulseiras na cor amarela, vermelha e azul. O branco acompanha nas cores dourada, rosa e roxo. E o transparente acompanha nas pulseiras transparentes, que é o verde, o rosa e o roxo. Relógio original, conforme já falado, possui luz de fundo. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. Vou apertar de novo novamente aqui. Ele tem a opção de você utilizar cronômetro. Vamos ver o cronômetro agora. E também tem aí a opção do alarme. O produto é novo. Como vocês podem ver aí, acompanha a garantia de dois anos. Ele é a prova d'água. Enfim, temos aí a pronta entrega. Nessas três cores, nesses três modelos de pulseira. E o legal é que ele também troca a pulseira aí para a cor que você desejar. Qualquer dúvida, faça-nos uma pergunta no campo abaixo. Vem nas urtes, que são a melhor opção.